Vem, mãe! Vem, meu pai! Vem, vai! Vem, vai! A gente ama, qualquer coisa serve para a gente lembrar Vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido pelo fume dela que vim como um frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um jovem de amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O pecado é sim, o velho é que existe Um fio de cabelo no meu pote só Sem freio de tudo entre nós O que eu encontrei me deixou mais tempo de lutar no nosso sul A Associação Brasileira dos Criadores do Caralho Árabe informa Que o líder para Michele da Silva Teixeira e Alabama da época campanha 80-92 mais duas faltas, 92-92 É a liderança da categoria Esprez